Nossa mãe do céu, a melhor coisa que eu fiz foi ter fugido aquela hora. Se eu tivesse fugido, eu não tinha achado esses 300 reais real. Agora eu vou entrar na pontinha do pé, a mãe já deve ter dormido. Vou só lavar meu pé e deitar, amanhã já até esqueceu. Demorou hein Edinho, passa. Uai pai, o senhor tá em casa? Benção, eu pensei que o senhor tava de escala hoje. Pensou errado, eu tô e tô aqui atrás da porta eu tenho um tempão, só te esperando pra conversar com você. Conversar o que? Não vai me dizer que o senhor tá sabendo desse dinheiro. O homem mandou entregar pro senhor, olha aqui. Eu demorei pra ficar conversando com ele na porta, ele falou, entrega esses 300 real pro seu pai. Aqui ó, toma. Quem que mandou você me entregar esse dinheiro? Sei não pai, o homem tava ali na porta e falou assim, entrega esses 300 real pro seu pai pra mim. Eu ainda pensei que já tava de escala hoje na Nação Geraldo, uai. O pai deve estar dirigindo ônibus na hora dessas. Mas me dá que é o guapo, ele. Aí eu peguei e trouxe o senhor. Eu vou tomar um banho enquanto não apressa pra dormir? Entendi, foi a nada. Vou é dormir também, porque amanhã eu tenho que acordar cedo, porque amanhã eu tô de escala. Esse menino parece sabonete. O menino que escorrega, só. Fiquei aí, que é a dor. Deixa eu ir dormir também. Deixa eu ir dormir também.